Tudo aconteceu no início da tarde dessa quarta-feira. A vítima foi o empresário Francisco de Lima, de 56 anos. Ele estava no Distrito Industrial próximo à entrada do Alto do Moura, em Caruaru, acompanhado do motorista e da filha em carro próprio, uma caminhonete de cor prata, quando foi surpreendido por bandidos em um veículo vermelho. Os disparos foram apenas na vítima, que chegou a ser socorrida pelo motorista para o Hospital Regional do Agreste, mas morreu no caminho. O comerciante era natural de Martins, no Rio Grande do Norte, mas atualmente estava morando na cidade de Natal. De acordo com informações da polícia, ele veio a Caruaru para realizar a compra de dois veículos e, em seguida, seguiu para o Alto do Moura para conhecer. Muito assustado, o motorista do veículo conversou com nossa equipe sem se identificar e relatou o momento de pavor que presenciou. Quando a gente veio do almoço, eu mostrei o Alto do Moura a ele, que ele não conhecia. Aí ele disse, rapaz, por que você não me trouxe para almoçar aqui, que é tão bonito? Aí, quando eu volto, eu disse a ele, vamos encostar ali de lado, porque é melhor, é mais ventilado. Ele disse, tá bom, bora. Antes de eu manobrar o veículo, quando eu fui olhando, vi um carro atrás. Aí, quando eu encostei, o carro passou. Quando voltou, encostou do lado e já começou a atirar. Ele não reconheceu, vocês não reconheceram as pessoas que estavam atirando? Minha filha, eu vi assim, um moreno, um forte. O vidro do carro dele era muito escuro, então não deu para me ver. Não chegou a pedir nada, a tentar roubar nada? Não, ele só perguntou o que é. O que é que você quer? E já foram os tiros. Aí eu abri a porta do motorista e saltei. Eu caí embaixo no chão. Quer dizer, o senhor pulou do carro? Pulei do carro. Se não pulou, eu estava morrendo também. O veículo em que a vítima estava passou por perícia durante a tarde. De acordo com o perito criminal, três disparos foram identificados na porta do veículo. Um deles atravessou a porta e pode ter atingido a vítima. Fazendo uma análise preliminar do local em que o carro foi periciado, verificamos na porta dianteira direita, ou seja, do carona, três impactações causadas por projetos de arma de fogo. O perfil dessas impactações tem um perfil de um disparo causado de modo perpendicular. Então, muito provavelmente, o veículo que foi atingido estava parado, bem como o atirador. Verificamos que duas dessas impactações não conseguiram transfixar o veículo. Porém, uma delas, sim, atravessou a lateria e atingiu a vítima. Tendo em vista que no interior do veículo, os estofados e toda a parte interna não foi verificada outra impactação ou perfuração do tipo. Porém, não descartamos outros. Uma vez que verificamos o vidro, fizemos uma análise também do vidro e conseguimos verificar outras impactações. Porém, provavelmente o vidro também poderia estar abaixado, ou seja, no interior da lataria da porta, de modo que ainda vamos fazer todo esse estudo e aguardar o laudo técnico pericial para dizer de forma precisa como foi a dinâmica. Abertura Abertura O que é isso?